Escolher a música certa é meio caminho para conquistar os jurados. Mas quando você chega aqui, a poucos instantes da audição, surge aquela dúvida. O que eu vou cantar? Rock? Samba? Quem sabe sertanejo? MPB? Não importa o estilo, repertório é fundamental. Isso eu. E aí? Oi. Bacana? Bacana. Jefferson? Isso. Floripa? Isso. O que você preparou para a gente, além do cabelo? Eu preparei a minha verdade. Eu vou cantar Fracasso, música da Pitty. Viver tão disperso, olhar para os lados demais. Não vê que o futuro é você quem faz. Por quê? O fracasso lhe subiu a cabeça. Atribui a outra culpa por não ter mais. Luísa. Escuta. Teu cabelo é como? Oi? É o quê? É teu mesmo? É. Maneiro. Tem cabeleireiro na nave mãe, não? E aí, Henrique? Você gosta da Pitty mesmo? Não. Você já ouviu ela cantando essa música? Já. Você já se ouviu cantando? Já também. Você já gravou e ouviu? Sim. O que você notou de diferença entre a Pitty e você? É que eu acho que por ser uma questão de timbres diferentes, eu achei que deu um pouco de diferença sim. E a pegada? Pressão, né? Eu acho um pouquinho do nervosismo atrapalhou também. Sim ou não, Luísa? Não, Jefferson. Rico. Não. O Edulus é ídolo, estádio, massa, nação. Se você não canta pra isso, se você não se vê nesse glamour, nesse mundo, é um problema.